As marcas que Gabriel Barbosa ou Gabigol venham alcançando no Flamengo vão colocando o nome do camisa 9 na história do clube. Ele já tem média de gols superior aos maiores artilheiros da centenária trajetória rubro-negro. Isso mesmo. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. OneFootball traz, nesse Campeonato Brasileiro, o tempo real das partidas com estatísticas e informações. Você também encontra vídeos, você também encontra notícias, enfim. Todo o conteúdo do futebol pelo mundo não é um futebol que transmite, você sabe, o Campeonato Alemão, o Campeonato Francês, agora com o fim da temporada europeia. Uma pequena pausa, mas a partir do segundo semestre, com a volta do futebol europeu após a Eurocopa, você vai voltar a acompanhar, por exemplo, a Bundesliga, o Campeonato Alemão, ao vivo, com imagens e transmissões gratuitas no OneFootball. Faça o download do aplicativo acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E durante o vídeo você vai ver também algumas das estatísticas de Gabigol extraídas do OneFootball para você ter uma noção do que tem feito o Camisa Nova do Flamengo. Na história do clube você vai ver agora uma tela dos maiores artilheiros do Flamengo, da história do Flamengo. Essa tela foi extraída do ótimo site Flá Estatísticas, que eu também recomendo. Especialmente, claro, para o torcedor rubro-negro do Flá Estatísticas, você vai encontrar todas as estatísticas possíveis sobre os jogadores do Flamengo em toda a sua história, os jogos, as fichas e tudo mais. Então você vê aí, o primeiro, o número de gols, números absolutos. Zico, marcou 508 gols com a camisa do Flamengo, fez 732 jogos. Em segundo, Dida, que era o ídolo do Zico, 358 partidas e marcou 258 gols. Depois é Henrique, Henrique Frade, que jogou, entre os anos 50 e 60, grande goleador do Flamengo, 212 gols em 411 jogos. Romário aparece logo depois com 204 gols em 240 aparições. Perillo, Silvio Perillo, jogador histórico do Flamengo dos anos 40, marcou 204 vezes em 237 partidas. Jarbas, um pouco mais atrás, anos 30, anos 40, marcou 153 gols em 380 jogos. Bebeto, em diferentes passagens pelo Flamengo, marcou 152 gols em 307 partidas. Leônidas da Silva, o maior ídolo do futebol brasileiro naquele período, dos anos 30 e 40, jogou no Flamengo de 36 a 41, marcou 151 gols em 148 jogos. Zizinho, o mestre Ziza, que não era um atacante, era mais um meia do que um atacante, ainda assim fez 145 gols com a camisa do Flamengo em 328 aparições. Zizinho foi o maior jogador de futebol do Brasil em sua era, antes do surgimento do Pelé. Índio marcou 144 gols em 218 jogos, atuando entre os anos 40 e 50 também, o atacante índio, o outro jogador histórico do Flamengo. Então, você viu aí o número de gols no absoluto, no total. O Gabigol ainda não aparece nessa lista. Você vê que são jogadores com mais de 100 gols. O Gabigol está próximo de alcançar os 100 gols nesse ano de 2021, deverá atingir essa marca, mas nós vamos ver agora a média de gols. E vamos colocar isso no contexto para você entender. Observe essa tela com os maiores artilheiros do Flamengo em média de gols marcados. O primeiro é Leônidas, mais de um gol por jogo, 1,02. Lógico, era um outro futebol, anos 30 e anos 40. O time jogava com cinco atacantes, poucos jogadores na defesa, é claro que isso favorecia. O que não tira, evidentemente, o brilho desse carcaço que foi Leônidas da Silva, talvez o primeiro grande craque do futebol brasileiro a alcançar notoriedade. O jogador que colocou, de certa forma, o negro no futebol de vez, numa época de mais racismo do que é hoje, e de muita resistência com relação à participação de jogadores negros no futebol por parte de alguns segmentos. Isso acontecia e o Leônidas rompeu muitas barreiras. É um nome histórico do futebol do Brasil e do Flamengo com essa média assustadora superior a um gol por jogo. Depois vem Silvio Perilo, que foi o outro importantíssimo atacante do Flamengo, com 0,86, os gols que marcou nos anos 40, com a camisa do Flamengo. E em seguida o Romário. O Romário com uma média altíssima, 0,85, no período em que cantou no Flamengo. Ele chegou em 95, jogou pela última vez em 99. E aí você vê que o Gabigol já aparece com 0,73. Já vem ali à frente do Dida, que teve uma média de 0,72, e do Zico com 0,69. A média do Gabigol já é superior à Dida e Zico. Zico é o maior atilheiro do Flamengo, Dida é o segundo maior atilheiro do Flamengo, como você viu na tela anterior, e a média de gols do Gabriel Barbosa já é superior à dos dois. Depois vem Índio com 0,66, Henrique Frade com 0,52, Bebeto com 0,50, Zizinho com 0,44 e o Jarbas com 0,40 de média de gols. Você viu esses nomes também na tela anterior. É claro que quanto mais jogos você faz, mais difícil é manter a média. E é claro que se um dia o Gabigol fizer o número de jogos como o de Zico, com a cabeça do Flamengo, dificilmente manterá essa média. E claro, não dá para resumir a passagem de Zico só pelos gols marcados. E as assistências, as jogadas? Claro que o Zico foi muito maior. Mas é interessante observar que a média de gols do Gabriel já supera a desses jogadores. Fica atrás da do Romário. Mas o Romário nem de longe fez o que o Gabigol fez no Flamengo. O Gabigol foi decisivo em dois campeonatos brasileiros com gols importantíssimos em pontos corridos numa competição dificílima que o Flamengo sequer sonhou ganhar quando o Romário vestia a camisa rubro-negra. O Romário brilhou mais em quebrar para o Carioca. Uma competição mais fácil. O Gabigol está brilhando em Carioca, em Brasileiro, em Libertadores, fez gols decisivos em Libertadores. Não há comparação entre o Romário e o Gabigol a importância de cada um na história do Flamengo. O Gabigol já fez muito mais do que o grande goleador, o grande artilheiro, o grande craque que foi o Romário. Então você vê que os números do Gabriel são de fato impressionantes. Ele vai entrar já já nessa lista dos jogadores que tem pelo menos 100 gols com a camisa do Flamengo. É uma questão de pouco tempo para que ele adentre essa lista. Já está muito próximo disso. E realmente impressiona a forma como ele já se insere nesse pacote aí de jogadores importantes histórias do Flamengo. Na minha opinião, já está na história do clube, não só pelos gols que fez na final contra o River Plate em 2019, mas por ter sido goleador e feito gols importantíssimos na trajetória do título brasileiro daquele ano e no ano passado. Temporada de Anvajim 2021, tirando o jogo de São Paulo, que foi o jogo do título com derrota, o Gabriel fez gol em praticamente todos os jogos. E gols importantes, gols de três pontos, gols de vitória. Isso quando não fez a jogada do gol, deu assistência, coisa parecida. Então ele teve realmente uma participação muito decisiva nessa trajetória de conquistas do Flamengo e as pessoas têm que começar a olhar com mais atenção e pensar no Gabriel Barbosa, não só como um jogador marqueteiro que faz o seu símbolo ali de força na comemoração do gol, que é ídolo das crianças, não. Ele já está na história do clube. Ele é o símbolo de uma era vitoriosa, independentemente de outros jogadores serem até mais técnicos, habilidosos, caso de Arrascaeta, que é um jogador com mais recursos técnicos do que o Gabriel. Mas a capacidade de decisão desse atleta, fazendo os gols, fazendo as jogadas, a quantidade de gols que ele produz, marcando e também participando de jogadas, é assustadora. E esses números demonstram isso. Não é pouco você conseguir jogando campeonatos muito difíceis, bem mais disputados do que alguns outros que foram aqueles nos quais alguns desses nomes se destacaram, que citei. Você jogando um carioca é muito mais fácil do que você jogando marcando muitos gols, muito mais fácil do que você jogando um brasileiro, um libertador, da Copa do Brasil. E o Gabriel, jogando essas competições que são mais desafiadoras, tem conseguido números realmente impressionantes. Daqui a algum tempo a gente vai atualizar isso e vai observar que esse crescimento deve continuar. E o Gabigol já colocou seu nome na história do Flamengo. E essa média tende a subir. Saudações. Eu básico. Obrigado.